O nome da gata é Helena de la Hora. Ela é uma princesa, cara. Helena? Princesa? Ficou maluco? Ficou maluco porque... você sabe sobre ela, hein? Não sou só eu que sei, não. A fama dela já virou fofoca na maioria das rodinhas, hein? Já saiu com mais da metade dos caras da faculdade. Lava essa sua boca imunda antes de falar da irmã dos outros. Vai dizer que tua irmã é uma santa. Vou te ensinar a respeitar minha irmã. Por que tanta agressividade, cara? Que estupidez! E ai de você se ouvir mais algum comentário deselegante sobre a minha irmã. Que mico, hein, cara? Que mico nada. Essa Helena é mó vagabra mesmo. Todo mundo sabe dos casos dela. E o irmão dela, o que vai fazer? Vai sair dando um soco na cara de todo mundo que fofoca?